xalom graça e paz você aí do avivamento eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida você que anda sentindo dores na coluna você que está com dores no teu corpo eu vou estar orando e apresentando a sua vida a deus e deus vai tirar toda a dor do seu corpo da sua coluna em nome do senhor jesus você vai receber o poder de deus em tua vida deus vai tirar toda a dor da sua vida em nome do senhor jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema para a tua vida que se encontra em isaías 53 versículo de número 4 e 5 que diz assim a palavra do senhor verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos sarados amém e amém o senhor e salvador jesus cristo naquela cruz tomou sobre ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades deus deu a providência para dores em nossa vida deus ele deu o teu único filho para levar sobre ele todas as nossas enfermidades e pelas suas pesaduras nós somos sarados e é através desta promessa da palavra do senhor que eu quero estar apresentando a sua vida a deus quero estar orando pela tua vida e toda dor todo mal que tem assolado as suas costas o seu corpo vai sair da sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube fecha os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu apresento deus esta pessoa que está em concordância comigo neste momento esta pessoa que sofre com dores esta pessoa que tem dores em dores em sua coluna esta pessoa pai que está sofrendo com dores insuportáveis em sua coluna em nome do senhor jesus toda a dor localizada na coluna no corpo desta pessoa vai embora agora sai da vida sai do corpo desta pessoa em nome do do senhor jesus 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 sai da vida desta pessoa sai do corpo desta pessoa sai da coluna desta pessoa em nome do senhor jesus pai que o senhor vai trazendo da paz e tranquilidade para a vida desta pessoa restaure a saúde dela por completo em nome do senhor jesus é isso que eu te peço deus e já te agradeço amém e amém receba a restauração de deus em tua vida receba o poder de deus em tua vida deus ele já tirou toda a dor do seu corpo deus ele passou em tua vida com seu poder e você não vai sentir mais nada em sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva no canal até a próxima oração deus te abençoe amém 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 Legenda Adriana Zanotto